Ah, até que enfim me aparece um surdo aqui. Vem cá, chegue mais perto, eu não estou te chegando direito. Venha menjar minha mão, ande logo! Mas o que é isso? Você não aprendeu a etiqueta real? Você já é na frente de um rei? Onde já se viu? Eu te proíbo de você estar na minha presença. Insolente! Desculpa, meu senhor. Desculpe, meu senhor, não. É desculpe, meu rei. Ou, desculpe, majestade. Mil perdões, majestade. Já melhorou, gostei. Só faltou a reverência. Um súdito sempre faz reverência ao rei. Adoro como fazem reverência ao rei. Assim que está bom, majestade. Está bom. Só falta um pouco mais de classe. Mas você já é na minha frente? Foi demais. Imperdoável. Desculpe, meu rei. É que viajei a noite inteira e não dormi nada. Por isso você disse. Então eu ordeno que você boceje. Os bocejos são uma raridade para mim. Há anos que eu não vejo alguém bocejar. Desculpe, vossa evidência. Assim eu não consigo. Vossa evidência, não. É vossa majestade. Onde é que nós estamos? Eu não sou um bispo. Eu sou um rei. Um rei. Mas respeito, meu jovem. Os jovens de hoje são tão desleixados. Desculpe, vossa majestade. Está desculpado. E pode começar a bocejar. Eu ordenei que você boceje. É que eu não consigo bocejar assim, majestade. Só consigo bocejar naturalmente. Então, boceje naturalmente. Já estou até ficando com sono. Foi assunto de bocejos. E quem te ordenou que puxasse esse assunto de bocejos? Eu não te ordenei que puxasse esse assunto de bocejos. Eu ordeno que você fale sobre outra coisa. Mas vossa majestade em que falam em bocejos? Ora essa. Será que você só pensa em bocejos?